Olá, gente! Vocês querem aprender a fazer esse biscoito aqui, gente, essa bolacha de polvilho doce? Então, gruda aqui e vem aqui comigo. É uma bolacha doce, tá? Bora lá! Vamos usar, então, gente, duas xícaras de polvilho doce, uma xícara de trigo. A medida da minha xícara, gente, é de 200 ml. Então, a mesma medida que você for usar, você vai usar pra tudo que eu estiver falando pra vocês aqui, tá? Tá? Duas de polvilho doce, uma de trigo, uma de açúcar, meia de óleo, três ovos, uma colher de sobremesa, gente, dessas colheres menores de fermento, esses fermentos pra bolo, tá bom? Então, vamos começar aqui, gente, em uma vasilha. Na vasilha, nós vamos adicionar, gente, os sólidos, certo? Então, vamos adicionar tudo que é pó aqui, né? Ó, foi o polvilho, açúcar, o trigo e o fermento. Então, vamos misturar bem aqui, né? Deixar eles todos misturadinhos aqui. Misturado, gente, eu esqueci de falar pra vocês que vai também duas colheres de sopa de margarina, tá? Mas vai estar escrito aqui, ó, no box de informações vai estar toda a receita, né? Os ingredientes certinho, tá? Então, tudo misturadinho, nós vamos adicionar agora, então, aqui o óleo, os ovos. Daí, nós vamos misturar essa parte aqui e depois a gente vem e acrescenta a margarina. Ó, gente, deu uma misturada. Agora, eu vou vir aqui, vou colocar a margarina aqui e vou misturar também. Se você ver que ele fica muito seco, que ele vai ficar muito seco, acrescenta mais um pouco de margarina. Prontinho, agora, numa forma, nós vamos fazer os biscoitinhos, né, gente? Daí, pra fazer os biscoitinhos, como a massa não fica uma massa bem durinha, nós podemos utilizar colherzinhas, gente, e fazer daquela forma que eu sempre mostro pra vocês. Ó, gente, vocês vão fazer o seguinte, vão pegar com a colher, ó, pegou com a colher, certo? Daí, você vai agora, ó, vai com a mesma colher, você vai boleando, ó, e vai arrumando. Você vai com a colher, gente, você vai arrumando aqui, ó, o formato da tua, do teu bolinho, certo? Daí, tu vem aqui na forma e coloca ele aqui. Pronto. Daí, tu vai dar uma distância entre um e o outro, porque ele vai crescer, você colocou fermento, ok? Vou mostrar de novo aqui pra vocês, tá, ó. Pegou aqui, daí você vai agora, ó, com a colher, você vai boleando e vai dando o formatinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha só, olha que legal. Daí, tu vem aqui e coloca aqui. Prontinho. Coloquei na forma a primeira leva, gente. Agora, eu vou colocar pra assar, tá? O forno já tá pré-aquecido, 180 graus, agora a gente vai monitorando. Enquanto isso, também vou colocar nas outras formas. Olha só que lindo que ele já tá ficando. Olha só. Agora, vamos colocar aqui. Então, o forno pré-aquecido. Eu não untei a forma, né? Porque já vai óleo e margarina na massa, mas se você quiser untar, unte a forma pra se precaver, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e já vamos ver depois quando terminar. Ficou prontinho, gente. Dá uma olhada aqui. Que delícia. Eu já deixei aberta uma aqui pra você ver. Gente, ele é macio por dentro. Ao mesmo tempo, por fora, ele fica sequinho. É maravilhoso. Só faça aí, gente. Com um cafezinho, um chazinho. Fica uma maravilha. Ele é doce no ponto certo. Maravilhoso. Faz aí. Se fizer, não esquece de vir aqui e dizer o que você achou. Já salva essa receita e compartilha com seus amigos, que eu sei que eles vão amar também. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.